Bom dia, mano. Bom dia, velho. Como é que tá o freio hoje? Hoje eu vim no carro, aí tá mais de boas. Ah, tá quentinho, né, filho? Aí é massa. Tomou um cafezão já? Também nada, velho. Fiquei preguiça de fazer café. Tomi um iogurte aqui. Tô aguardando que não tava atualizado, velho. Você acredita que não tava atualizando uma hora dessa? Brincada. E aí foi boa em tudo, menos em prever quanto tempo demora a atualização. Tem hora que ela fala assim, ó, falta 30 minutos, aí você passa 3 horas e ela tá atualizando ainda. E já são 5 e meia. 5 e meia. 5 e 29. Vendo a leitura da Bíblia, tá onde? Então no Salmos 21 hoje, no nosso estudo. E eu tava meditando em algumas outras coisas aqui também. Meditando Mateus 7. Mateus 7 pra mim é a passagem bíblica mais top, velho. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com meus juízes que julgais, sereis julgados. E com a medida que medites, vós sereis medidos. Mateus 7, 7 dá o segredo da Bíblia inteira. Ao pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Para aquele que pede, recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abri-se-á. Aqui tá o segredo da Bíblia. O cara tem que entender o contexto. Que esse aqui tá falando dele, não de nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente pedir pra ele, ele nos dá. E não o que a gente pedir pra nós. É isso que eu aprendi, velho. Aí eu peço um avião pra ele, e não pra mim. Como é que tem feito? CRAF, Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo. Eita, uma trepadão agora lá. Chegou o certificado da minha nova Glock, G19. Um ótimo minuto, né? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tô subindo aqui agora, ali ó. Aí acabou a live. Eu subo o arquivo da live dentro da área de membros do 6 e 1. Tem centenas de lives já. Se você ainda não conhece o nosso Clube 6 e 1 Pago, né? Porque tipo assim, eu entrego... Todo dia eu faço segunda, sexta-feira eu faço live 100% gratuito. Basta você acordar 6 horas da manhã. É ao vivo, não fica salvo. Se você quiser ver todas as lives passadas, tem lives poderosíssimas ali. Tem chaves muito louca. Você consegue assinar o Clube 6 e 1 pagando 6 reais e 1 centavo por mês. 6 reais e 1 centavo por mês. Só um valor simbólico para incentivar você a acordar cedo e não você ficar pagando ali para poder assinar. Então se você quiser, aproveita que ainda é 6 reais e 1 centavo por mês. Porque no final desse mês, hoje é dia 21, a partir do dia primeiro do mês que vai aumentar para 61 reais. Para poder mudar isso aí, a mensalidade, tá? Porque tem muito conteúdo, muito conteúdo. Assina lá, porque se você assinar hoje, 6 reais e 1 centavo por mês ou anuidade lá, você vai estar garantido já. Então arrasta para cima, se você já assinava aí. Você passou álcool em gel? Pisa aí para eu sair álcool em gel para mim. Pisa. Eita, bom. Obrigado. Por que você não foi na live, minha filha? Já chega, pisou muito. Porque eu dormi. Você quer ir na live amanhã? Bom dia, pessoal. Você não me esperou para a live? Amanhã eu te espero. Você quer entrar na live amanhã? Amanhã você vai dar oi, pessoal? Ou se você quiser, nós podemos fazer uma live hoje à noite. Você quer fazer uma live hoje à noite? Então beleza. Vamos fazer uma live hoje à noite com a Malili. Agora? Agora não. Dá tchau para mim. Dá tchau para mim. Dá tchau para mim. Ai, que pedicinha mais pediciosa. Essa é a coleção nova da Escada, de verão. Diferente. O que você quer dizer com diferente, amor? Diferente é feio, né? Vocês acharam, gente? Olha aí. Marido, quando a mulher perguntar se está bonita e você quiser falar que está feio, você fala assim, é diferente. Já acharam. a gente vai ver se não quiser. Música Vem a Reina com uma janela. Aproveitar? Já liberou hoje. Liberou ontem à noite, né? O cráculo da pistolinha nova. Nova Glock. Vamos lá buscar, né, filho? Só que pra ter pronta entrega, pegou noutra cidade, né, velho? Isso, a gente teve que buscar uma antena lá, porque aqui não tá a ter, não. Vamos lá buscar agora. Pra importar, esperar três meses, filho, tô fora, eu quero ter pronta entrega. O que que tá rolando aí, bicho? Mas, velho, você viu que ontem a mulher falou que o desejo dela é viajar de carro e parar no negócio pra comer pão com linguiça. Desejo realizado, vinte e quatro horas depois, velho. Então, você tá na dieta? Voltei, né? Não é nem um pedacinho? Não. Moura, a gente tem que voltar, por dia. Ah, o pastel, não sei não. Como é que é? Só no melhor lugar. Nossa. Quentinho. Tá bom o biscoito? Tô, tá. Melhor do Brasil, né? Tá top aí. Maiorzinho do mundo. Pega o biscoitão, né? Que é outro. Ô, menino. Ô, menino. Vou levar outro cachorro. Tá no bom? Vou adotar esse aqui também. Ela gostou de mim, ó. Ô, menino. Fazer muito esse trajetinho aqui, mano. Fazer esse trajetinho quase todo final de semana aqui. A Rai era aqui de Vinda Lagangeira. É. Então, passa ali de Vinda. Depois de pouquinho. Só que tem uns anos já que eu não dirijo esse trajeto aqui, tá? A última vez que nós viemos aqui, nós viemos de helicóptero. É de helicóptero. Pousou no campo de futebol lá. Visitar os pais dela. Saudade, Rai. Saudade de Vinda. Saudade, não. Mas eu gosto das pessoas. Tem lembrança do cloro, né? Sim. É, tipo, a gente nunca tem saudade do lugar. Tem saudade das pessoas. Mas, igual quem tá nos Estados Unidos, tem saudade, né, do Brasil. Tem saudade das pessoas. Das pessoas, né. O Brasil, o cara não tem saudade do Brasil, não. O cara tem saudade das pessoas que ficou no Brasil. Ah, e quando eu fui ganhar a Sofia, eu tava na Suíça. Eu tava em Genebra. Tava trabalho, a gente tava namorando já. Ela foi ganhar a Sofia nessa cidade onde a gente tá indo buscar armas. E ela voltou de lá pra cidade dela aqui de Vinda. De viatura da polícia na mão. Eu era um amigo muito vagabundo. Tava indo dar plantão. Aí eu vi de carona. Imagina, cidade pequena. Cheguei em dia de viatura com a Sofia. O povo já achou mil coisas. E a Maria, eu ganhei em Central de Minas porque a gente não tinha dinheiro. Então foi tudo pelo SUS. Daí eu fiz lá. Muito bem. E foi muito bem atendida. Muito melhor do que quando eu fiz a Sofia particular. A Sofia foi particular e não foi tão bem quanto a Maria. Na verdade, foi o mesmo médico que fez o bato. Não era o médico, era o hospital. É. O atendimento hospital lá do SUS foi muito bom. Que lindo, adivina os alaranjeiros. Larga você aqui, mano. Esse povo tão bonito. Deixa você uma semana aqui, mano. Eu fico. Fica. Eu não moraria mais, mas eu gosto das pessoas também. E você também trabalhou aonde? Aqui. Ah, eu trabalhava aqui. Mas não era esse nome, não. Era outro nome. Era União. Trabalhava aqui? De caixa, repositora de mercadoria e no açougue. E tudo. De caixa, repositora de mercadoria e no açougue. Como que é essa história aí, mano? Ele tá falando com o cara da drogaria aí, drogaria mais, o GSC, que curte a gente, segue a gente aí e tal. Aí eu tô falando com ele que o primeiro produto nosso, que foi o Goji Well, que foi um Goji Berry, eu coloquei na drogaria dele. Mas pra colocar na drogaria dele, muitos anos atrás, eu mandei uma galera ficar ligando e procurando o produto lá. procurando o produto, o produto não tinha, porque eles não tinham comprado o produto. Aí depois eu passei oferecendo o produto. Ó, tá aqui o produto. Tá? Igualzinho Zezé de Camargo pedindo a busca do filho dele. Amor, eu fiz 32 ano passado. Par de me confundir. Você vai repetir o ano de novo, amor? É 33. Não, para com isso, amor. Não, para com a sociedade normal mesmo. 33 que eu vou fazer, ué? Festão. Não. Você ainda tá olhando festa, você faz aniversário no mês de setembro. Um mês praticamente falta. Um mês, né? Um mês de setembro, um mês de setembro. 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 Um mês de setembro ali, dois anos de setembro. Quem tem a compra? Não entra? Está na onda. 양elfa, mais acho, mais é muscul. Tá perigoso, gente, ó. O que que acontece na escola? Atirar aí. Essa história aqui, você vai ter que deixá-la constantemente com bala na agulha, correto? Então, e ela não tem trava, é uma arma muito perigosa. A única trava dela é no gatilho, você entendeu? Aí não, é uma arma mais segura pra você. Ai, o que que é isso aí? Uma bolsa. Vai sair uma carteira daí? Meu Deus, que mulher perigosa. Essa mulher tá brava, né, bicho? Dureta. Mestre com o meu marido. Tô brincando, bicho. Tá brincando não, tá falando sério. É que é uma barra. Ele é pesado, tá, bicho? Esse aqui no Curitiba vai ser sério, hein? Ai, meu pai é louco, hein? Ai, vai. Ai, meu pai. Divide-se da mão. Uma para dentro. T amarcra, O que é o prato, Rai? Ovo frito, arroz, sessão Tomate Tomate, gente tem comida E aí não passa mal, né, Elin? Nossa, meu Deus do céu Isso aqui, filho, ó Caldinho assim Tá derretendo Tá derretendo, né, Elin? Caldinho com angu E aí, ó, tem do planeta Tá tão bom quanto o cheiro? Dá melhor Comida no papim, pé no caminho Comidinha gostosa Boa Boa! Veste em minha mão Mas cai nessa copa Aqui é quem, Rai? Minha casa Ó, só casa aqui Só a mãe mora aqui ainda Minha mãe mora Ué, será que tem gente aí? Nossa, que princesa linda Olá Olá Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê? Essa parte eu aqui ontem Tudo bem? Tudo bem? Então filma aqui Eu não é princesa Ai, Jesus Não, gente, eu tenho que tirar uma foto Agora, agora? Você assiste as lives cedo? Tá doido Você acorda cedo Como é quanto tempo você tem? Oito Oito anos? Já tá acordando cedo? Tá bom E aí, irmão 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 E aí, esse cabelão não dá ainda Muito bonito seu cabelo Que estiloso Até no último live que vocês fizeram Eu não chamei ele Porque ele estava dormindo tarde Ele acordou chorando Porque a gente não chamou Tira uma foto aqui pra mim, por favor Qual o tamanho do menino, olha Eu falei coisa assim Que eu não sei que eu tô mais alegre não Seu computador que eu comprei 60 mil o computador Ou se é a pistola É ou o computador Ele quando eu compro Um computador O celular não acabou É o resto do dia Agora deu tilt no meu cérebro aqui Eu não sei se eu vou ir atirar Se eu vou estrear o computador E aí, filho Tchau, 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 gente E aí, filho E aí, curtiu? Ainda tô pegando a manha dessa aqui, né Com as atuais lá Dá pra tirar asa de mosquito Essa aqui ainda tô apanhando ainda Sem balinha de chiclete Sem big big, né Big big, é Dá diferença, né Pra que você tava usando, né Sou doido A diferença dessa aí pra minha arma É É porque 380 é uma coisa, né 9 milímetros é outra Papai chegou sem dar babasso Eu tava com saudade Eu fui ali Você dorme E depois chega cedo É Eu pedi seu pai pra arrumar uma cama aqui pra mim Pode? Quê? Arrumar uma cama aqui pra mim? Não Pode, não? Não pode Veio, é grande É, mano É muita emoção pra um dia só, né É muita emoção pra um dia só Dois brinquedos chegando no mesmo dia Hoje é o dia dos brinquedos De rastros Caramba Olha, velho, tá cheio de formiga Maria, cuidado, que tem formiga Tem formiga? É muito fulmante Gigante Esse aí também é um Mac, né É, o Mac Mini Esse é o Mac Mini E esse é o iMac Pro Olha a Apple Olha as caixas da Apple Ela regafa, né Ela minta, né Hum, vamos ver aqui Deve comprar o computador Porque o meu computador atual Não estava aguentando fazer as lives do 6 em 1 Olha A Apple é a Apple E o resto, o resto Gosto desses cabinhos pretos Um negocinho pra limpar a tela Dois adesivos pretos Legal Só tinha adesivo branco Velho, o tamanho da caixa Pra vir um cabo, velho Só pra vir encaixadinho O cabo vem todo bonitinho, né É uma experiência, né Velho Cuidado, né Brasileiro Cuidado Sai esse E entra esse no lugar Diferença pouca, né Esse aqui é super potente, tá Não deixe ele te enganar, não É bruto Vai ficar um bato até mais forte, né Bonitinho, né Bonitinho, mano Consegui pegar mais um Beleza E o seu dedo ficou branquinho Gente, desculpa Eu tenho que ir lá Vou botar em você Põe Botão Tá linda, né Pintou as unhas As unhas e o dedo Tá rolando aí Aí, tá configurando Já que eu falei eu sinto, né A única coisa que a Apple não é boa É estimar quanto tempo demora Ô gente, ó Vamos encerrar mais cedo hoje Na verdade, mais cedo não Porque eu acho que o momento Que você vê isso aí Já deve ser de noite já Mas agora são Quatro horas da tarde aqui Vai dar quatro horas agora Porque o Elin fez muita imagem Da nossa viagem Nosso rolê Então eles vão editar lá Não vai ter O resto do dia vocês vão perder Eu também vou perder meu tempo aqui Configurando o computador novo Então tá de boa Então a gente se vê Amanhã, né Seis em um da manhã Valeu, tchau Sabe o que eu falei Que eu ia ficar configurando O computador aí Tá sem energia Caiu a luz na hora Se eu vou ficar aqui Configurando o computador Caiu a energia No break aqui Vai aguentar mais alguns minutos, né Só que a Apple tá atualizando, velho Se cair a energia aqui Eu tô ferrado Mas acho que vai dar certo Esse no break Só tem que segurar Até encher aquela barrinha ali Ou a luz voltar, né Volta a luz, minha filha E o máximo é que a Apple Falta 40 minutos Aí morreu O no break morreu Ah, mentira Morreu, aguentou não É Tomara que esteja geladinho Meu quarto, a mulher sempre deixa o ar-condicionado ligado O dia inteiro Tomara que eu entre agora lá Esteja ligado o dia inteiro Esteja geladinho Então partiu Falou, filho